Fala, pessoal! Aqui o Martinelli, mais uma vez. E dessa vez agora, qual a história que eu tenho pra te contar? Dessa história, eu tenho pra te contar que um dia pegaram um guepardo. O guepardo é o animal mais veloz que a gente conhece no planeta. E colocaram o guepardo numa daquelas corridas. Já viu aquelas corridas que eles fazem pra cachorro? Eles colocam várias, porque tem a corrida de cavalo, onde o pessoal aposta muito dinheiro, mas também tem países que tem a cultura de fazer a corrida com os cachorros. E aí solta aquele coelhinho na beirada da pista e os cachorros... E aí eles tiveram a ideia de inscrever um guepardo pra participar da corrida. Acontece que quando aquela baia abriu e o coelhinho disparou, os cachorros todos foram atrás, né? E de repente as pessoas olhavam e dentro da baia do guepardo, o guepardo tava deitadão lá, bem relaxado. E isso ensina muito sobre identidade e sobre sucesso. Porque sucesso não tem nada a ver com chegar no final. Sucesso não tem nada a ver com chegar até na linha de chegada lá, não. Sucesso tem muito a ver com você saber sua própria identidade e saber da sua capacidade. É até covardia um guepardo correr ao lado de um cachorro, por mais veloz que esse cachorro seja. Mas o guepardo sabe quem é e ele não precisa ficar provando nada pra ninguém. Você sabe quem você é? Você sabe os talentos, os dons que você tem? Você não precisa ficar provando nada pra ninguém. Basta você saber quem é e saber empregar aquilo que tem, de forma que você possa transbordar, transformando a vida de outras pessoas.